Salve, nação cruzeirense! Estamos aqui para mais um vídeo. Quinta-feira já começa, fica mais próximo desse jogo contra o Santos, né? E a gente já fica bem ansioso, né? Jogão que vai acontecer no Independência, a última partida antes desse retorno ao Mineirão, que hoje saiu a escalação aí da equipe de arbitragem definida pela CBF. E aí quem apita essa partida é o senhor Bruno Arleu de Araújo. Temos alguns detalhes antes, vamos confirmar. A equipe de arbitragem completa, ele será auxiliado pelo Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa. Ele também é do Rio de Janeiro, né? Mesma federação do árbitro e os dois são do quadro FIFA. E aí o segundo assistente será o Michael Corrêa. E a arbitragem de vídeo será de responsabilidade de Daniel Nobre Bins, que também é do quadro FIFA. E a gente vai ter uma arbitragem aí que trabalhou, né? O árbitro dessa partida, o Bruno, trabalhou numa partida do Cruzeiro no ano passado. E aí a gente vai relembrar esse jogo aqui pra vocês. Vocês estão lembrados daquele gol do Edu? Anulado contra o Ituano de forma bizarra, né? O jogador do Ituano, o árbitro marcou impedimento, né? A arbitragem de vídeo marcou impedimento. E aí a gente teve depois de uns dias aí divulgado pela CBF o áudio do VAR naquela partida, né? E a CBF se posicionou declarando ali um erro da arbitragem de vídeo no jogo contra o Cruzeiro. Inclusive a Confederação Brasileira de Futebol, né? A CBF suspendeu esses árbitros, colocaram eles em uma reciclagem. Os árbitros de vídeo, né? A equipe que trabalha ali na arbitragem de vídeo. Mas a gente detalha que o Bruno, naquela ocasião, o Bruno Arleu, era árbitro de campo. Então ele acabou não entrando nessa reciclagem. E o erro acabou caindo nas costas da arbitragem de vídeo. Fato é que o Edu marcou um gol e aí a arbitragem acabou anulando. O Cruzeiro empatou em 1x1 com o Ituano fora de casa. Gerou grande reclamação da torcida do Cruzeiro. O próprio Edu se posicionou em entrevista pós-jogo dizendo que era bizarro. Um profissional em frente ao monitor anular um gol daquele assistindo o lance. Então assim, foi algo que revoltou a torcida, revoltou o torcedor. Aliás, revoltou a torcida, revoltou a diretoria e revoltou o jogador. O Cruzeiro acabou saindo prejudicado no final das contas. E agora reencontra o árbitro de campo daquela partida. E a gente torce muito para que nada de errado aconteça. Um árbitro de vídeo diferente. A gente tem que destacar isso. Somente o árbitro de campo é o mesmo. E aí torcendo para um desempenho melhor dele. Porque acaba também que ele é o comandante do jogo. Ele é o responsável pela partida em um todo. E a gente sempre torce para que não haja erro. Principalmente contra o Cruzeiro. Hoje, mudando o assunto, girando a chave. Hoje a gente teve um ranking divulgado pelo perfil oficial do Brasileirão. Mostrando o desempenho do Marlon nos desarmes. Ele tem a melhor média ao lado do Nathanael do Coritiba em desarmes por jogo. São seis. Uma média de seis dos dois jogadores. Seguidos por Rubens do Atlético Mineiro e o Lucas Barbosa do Santos. Que tem cinco de média. E na quinta colocação, o Rafael da equipe do Botafogo. Então o jogador do Cruzeiro vem se destacando muito. Marlon disputou sete partidas ou duas assistências para gol. E vem sendo ali um jogador muito importante na lateral esquerda do Cruzeiro. Na lateral direita a gente também vem tendo outro jogador importante. O William. Então assim, jogadores que vêm se destacando. E não à toa melhorando o desempenho do Cruzeiro nessas partidas. E aí o Cruzeiro vem tendo um crescimento técnico. E um crescimento de resultados também. O Cruzeiro vem ganhando jogos. E o Marlon vem sendo muito importante para isso. Mudando o assunto mais uma vez. Cruzeiro e Fluminense jogam na quarta-feira. Depois desse jogo contra o Santos. E hoje já iniciou a venda de ingressos para essa partida de quarta. Que vai ser o retorno do Cruzeiro ao Mineirão. E aí hoje começou a venda para os sócios, torcedores. Para quem não é sócio. A venda começa no sábado às duas da tarde. E aí o torcedor poderá comprar até cinco ingressos por CPF. A gente tem também uma média de valores. A média de valor para esse jogo está de R$50 a R$100 a meia entrada. E de R$100 a R$200 inteira. Então quem não é sócio, torcedor, pode acessar o ingresso cruzeiro.com.br. E aí faz a compra através de lá. Quem é sócio, torcedor, compra pelo aplicativo do sócio. Ou acessando o site sócios5estrelas.com.br. E aí vai poder adquirir o ticket para essa partida. O jogo contra o Fluminense é só na quarta. Então a gente ainda focando nesse jogo contra o Santos. O Santos que tem muitas dúvidas para essa partida. Soteudo não joga. Agora a gente teve também a notícia do Marcos Leonardo. Que é a dúvida. Ele que sentiu febre e dor no corpo. E ele desfalcou a equipe na última terça-feira pela Sul-Americana. E para esse confronto contra o Cruzeiro. Ele também a dúvida será reavaliado pelo Departamento Médico do Peixe. E aí é quem vai definir se ele vai ou não jogar. E além desses dois jogadores que a gente citou. Soteudo e Marcos Leonardo. A equipe do Peixe também não vai poder contar com o meio campo Dodd. E nem com o zagueiro Eduardo Baumann. Que são os dois jogadores que estão suspensos. O zagueiro foi expulso. O Meia recebeu o terceiro amarelo. E eles não jogam. O Dodd vem se destacando nessa equipe do Santos. Um dos jogadores que mais atuaram nesse ano de 2023. E com certeza o Santos vai sentir muito a ausência do meio de campo. Então torcendo para que o Cruzeiro consiga aproveitar também esses desfalques. E fazer um bom resultado jogando como um mandante. Para chegar aí aos nove pontos conquistados. Se conseguir uma vitória diante do Santos. Seria um número muito legal para esses quatro primeiros jogos do Cruzeiro. Se o Cruzeiro conseguir isso vai ser algo muito bacana. E o Cruzeiro já começa a ficar de vez se isso acontecer. Na parte de cima da tabela. Algo que a gente também sonha muito. Mas sabemos ali das nossas limitações também. Então sempre apoiando muito o Cruzeiro para que isso possa acontecer. Inclusive Ramiro e William em entrevistas na Toca da Raposa. Destacaram isso nessa semana. A importância do apoio do torcedor. Para que o time consiga buscar os resultados. Ramiro falou até de sinergia dentro de campo. Mas ele destacou também que isso depende muito dos jogadores. Que se o jogador se dedicar ao máximo. Se der é literalmente o sangue dentro dos jogos ali. O torcedor na arquibancada vai estar sempre apoiando. Então vamos ficar na torcida por um bom resultado diante do Santos. Amanhã é sexto. O jogo é no sábado. Então amanhã a gente já publica aqui o nosso pré-jogo. Dando ali uma geral desse jogo entre Cruzeiro e Santos. Prova de escalação. Retrospecto. Tudo certinho para vocês. Então fica ligado. Se inscreva aqui no canal. E siga acompanhando o Diário Celeste. Porque aqui tem vídeo todos os dias. Até amanhã. E siga acompanhando o Diário Celeste.